Salve, salve galera, bom dia, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto do Blanquimboituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é domingo, um dia tá bonito pra caramba aqui, e eu tô com uma moça muito doida que tá fugindo de mim, eu vou chegando, ela vai andando pra trás, que é a Roseli e a Rodeli, tudo bom? Beleza! Então tá bom, conta aí pra mim, o que você veio fazer hoje aí? Muita animação! Veio esse tacadovel? Sim, me jogaram literalmente! Quem que veio com você aí? Neymar, Paula e Simoni! Nossa, essa galera toda aí? Toda! Vale contar a gente, hein? Não tinha nada melhor pra você fazer? Não, ia ter o melhor! E aí, vamos lá? Vamos! 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 E aí, vamos lá? Vamos! Esa brula vai! Não! É danno! You've found the É terus! Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on top Meu Deus, que loucura! Curtiu! Da hora! Meu nome! Parabéns! Bem-vindo à Queda Livre! Bem-vindo ao paraquedismo! Muito bom! Bem-vindo à terra mais uma vez! Graças a Deus! Tchau, tchau! É isso aí! Direto desse céuzão! Bonito pra caramba! Queda Livre do Ituba Brasil! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!